Olá, bem-vindos ao nosso curso de Lumion 3D versão 5.0. Essa é a nossa aula 34 e eu vou mostrar para vocês como se cria o efeito reflection no Lumion. Como é que eu coloco a reflexão realista no Lumion. Como eu crio um vidro realista, como eu faço com que minha água tenha um reflexo realista. Bem, vou mostrar para vocês então. Vou vir aqui no nosso 3D e conforme eu fui configurando as texturas, os meus materiais, eu classifiquei, por exemplo, o meu vidro como tendo uma certa reflexividade. Olha só. Reflexividade. Bem, quando eu classifiquei isso daqui, já é um pré-requisito para eu configurar o efeito reflexão na minha foto, por exemplo. Como é que eu faço? Em foto, eu venho aqui em foto, new effect e reflection. É esse quadrinho aqui que tem água. Como é que funciona? Bem, ele vai me dar algumas características. Flicker Reduction e Reflection Tracehold. E aqui ele me dá o botão de mostrar uma preview ou não. No nosso caso, ainda não está acontecendo reflexão nenhuma. Por quê? Porque eu não ativei a minha reflexão em material algum. Como é que eu faço para ativar a minha reflexão? Venho aqui nesse lapisinho e ele vai me dar um mais. Adicionar um plano. Como é que eu faço? Clico e ele me dá, olha só, repare que quando eu vou passando o mouse, ele vai me dando esse plano. Quando eu coloco esse plano num material que pode ser reflexivo, onde ele permite reflectividade, então, eu clico nele e eu adicionei um plano para reflexão. Vou adicionar mais um. Vou adicionar aqui onde a gente tem a porta e o nosso vidro. É só colocar o mouse em cima, onde ele deixa vermelho, então eu não posso clicar. Onde ele deixa verde, posso clicar. Vou adicionar mais um, que é o nosso vidro. No caso, ele pegou só a porta. Ele pegou o vidro também agora. E eu vou dar um OK para a gente ver. Bem, aí eu vou, como ele está desligado, eu vou ligar e, olha, observe só. Observe a reflexão da minha porta. Thicker Reduction. Vocês podem notar o que é que faz. Aumenta a reflexão. E Reflection Threshold. Ele faz com que o material seja quase um espelho. Bem, quando eu ativo e desativo, olha só, fica bem nítido onde eu coloquei e onde eu não coloquei reflexão. Ativado, desativado. Quando eu venho aqui no meu vidro, onde eu também coloquei, observe só. Ele reflete até o meu céu. Vou movimentar aqui, vou colocar o efeito Sun, como eu já mostrei para vocês. E vou fazer uma coisa. Vou fazer com que o meu Sol, ele reflita ali no meu vidro. Vou tentar isso, pelo menos, né? Vou movimentar e vou diminuir ele um pouquinho. Ó. Meu Sol, ele está refletindo ali no vidro. Observe que ele reflete a nuvem. Ctrl H. Reflete tanto as nuvens quanto o Sol. Olha só, vou lá na minha porta. Olha que interessante esse efeito. Bem, deixa eu movimentar aqui, deixar o Sol. E vou lá para trás, na minha casa, na minha piscina. E vou colocar reflexão também na minha piscina. Como é que eu faço isso? Da mesma forma. Deixa eu movimentar aqui, melhorar o Sol para a gente. Pronto. Deixar uma parte com, só outra com sombra. Vou vir aqui para editar, para colocar mais, adicionar mais um plano de reflexão. Então, olha só. Quando eu coloco esse meu plano em cima da piscina, ele fica verde. Então, ele vai pegar toda essa superfície da piscina e transformar em reflexivo também. O que mais que eu quero? Eu quero esse vidro aqui de trás, ó. Quero esse vidro, então eu adicionei. Quero esses vidros aqui também. E quero esses vidros aqui de trás também. Pronto. Vou dar um OK. E vou observar como é que fica. Olha só. Olha a água diferença. Super reflexivo. O meu vidro ali também, ó. Ele está refletindo as plantas que estão na parede aqui atrás. O meu vidro ali de cima também. Os meus vidros lá também. Olha só. E ele não aplicou só no vidro. Ele aplicou em tudo que estava nesse plano. Então, no caso, esses botões metálicos aqui que eu tenho na minha... fixados no meu vidro. Vou desligar para a gente observar. Desligado. Sem reflexão. Para movimentar aqui. Até fica mais rápido. Porque a reflexão exige um pouco mais de cálculo do meu computador. Mas quando eu ligo, quando eu quero só renderizar e eu ligo isso, então ficou um efeito bem interessante. Reflexão. É isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar em algum outro plano. É bem simples. Vou ver se ele me permite colocar aqui. Não me permite. Não me permite. Coloquei nesse pedacinho do meu material. Como esse meu material aqui em portal tem várias faces, não vai ficar legal. Fica reflexivo só o que eu coloquei. Como é que eu faço para apagar o que eu não quero, então? Por exemplo, aqui, onde eu acabei de colocar. Só clico em cima. Quando eu coloco meu mouse em cima, ele vai dizer que aquele material está selecionado. Eu clico nele. Ele exclui automaticamente. Vou dar um OK. Bom, sobre reflexão. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato pelo e-mail. Agradeço a todos. E... 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 E...